Opa! Clube do Gordinho que tá no ar, o programa mais gostoso da TV brasileira. Encontro marcado nosso, hein, todo sábado de manhã, aqui na Band, pra juntos preparar umas delícias do Clube do Gordinho. Clube do Gordinho que hoje tá trazendo uma receita de polpetine italiano. Ah, uma receita antiga, mas com as novidades aí, com as preparações, com as alquimias que só o Clube do Gordinho pode preparar junto com você, tá bom? Tem ainda um fetutine, hum, uma massa leve que nós vamos estar puxando aí na frigideira, na manteiga, né, com um bom champignon, ervilhas, palmitos. E ainda no final, um toque de queijo que você vai ver como vai ficar leve e muito, muito, muito gostoso. Aqui no Clube do Gordinho, e todos os ingredientes do Clube do Gordinho, lembre-se, são do PagMenos. PagMenos que é imbatível nos preços, imbatível nos prêmios e imbatível na qualidade. Leve pra sua família o que há de melhor. Compre, mas compre muito bem. Compre qualidade, com preços econômicos, e isso, só o PagMenos. Vamos preparar aqui no Clube do Gordinho as delícias? Vamos começar por esse polpetine italiano. É assim que faz. Muito bem, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma gamela, porque nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos preparar polpetines. Polpetines são bolinhas, né, almôndegas do estilo italiano. Então nós vamos precisar do quê? De uma boa quantidade de carne moída, né, uma carne de primeiríssima. Olha aqui. Vamos colocar aqui dentro da nossa gamela, ok? Aqui uma boa quantidade de carne moída, ok? Bom, muito bem. Pra temperar essa carne, nós vamos precisar de creme de cebola ou sopa de cebola. Também vamos precisar de um pouquinho de farinha de rosca pra dar o ponto, né? Então eu já tenho tudo aqui, né, a carne moída, tenho o creme de cebola e tenho também a farinha de rosca. Então, o que nós vamos fazer agora? Ovos. Vou quebrar aqui os dois ovos. Aqui com os ovinhos caipiras, que tem uma cor linda. Olha só como vai ficando bom. E isso também vai dar a liga, né, vamos falar assim, a liga dessa carne também vai ajudar muito os ovos. Eu tenho mais um aqui. Se caso precisar, eu vou usar. Por enquanto, nós vamos misturando aqui os ovos, a carne e o creme de cebola. Então, eu quero que você espalhe bem pra que ele não fique no lugar só e evite de dar, né, que não dê gosto em tudo. Deixo aqui separado, vamos deixar aqui um pouquinho, porque eu vou preparar agora o acompanhamento, né, que vai aqui dentro também. Não é só isso, né, que vai nessa polpetine. Nós vamos colocar aqui um pouco de sabor. O que é que vai dar sabor? Um bom embutido. A mais quando o polpetine é italiano, né? Pra isso, eu escolhi uma boa mortadela. O interessante é picar essa mortadela, assim, em tamanhos não muito pequenos, mas também não muito grandes. Pra quê? Pra que ela apareça na fritura, mas que ela também não comprometa a polpeta, não fique saindo muito e tal. Eu não quero moer, mas eu quero ela em tamanhinhos pequenos ou até menores do que esses daqui, ok? Então vamos fatiar bem assim, opa, ok, olha lá, tá vendo? Vamos fatiando e deixando em cubinhos bem pequenininhos aqui a nossa mortadela. Feito picado, né, a mortadela, vamos colocar aqui na nossa massa. Beleza. Gente, outra coisa que nós podemos colocar aqui e devemos colocar que fica bem legal é um pouco de parmesão. Só que nesse caso, o queijo tem que ser um queijo bem duro, pra que ele não escorra, pra que ele não mele na hora de fritar. Então, por isso que é o parmesão. Vamos pegando aqui essa parte mais dura do parmesão. Olha aí. Vamos tirando. Esse daqui é um parmesão uruguaio, muito bom que você encontra por aí. Ele é bem legal, ele tem uma consistência dura, boa pra usar nesses pratos e um sabor bem legal. E não tem aquele preço tão exorbitante como os outros parmesões que a gente encontra por aí, né? Então vamos quebrando ele assim em lascas, tá? Não muito pequeno, mas também não grande. Mesma história da mortadela, pra que ele não atrapalhe, não comprometa na hora da fritura. Tudo bem quebradinho, assim meio grosseiro. Ralado. Eu acho que o ralado, ele vai... Deixa eu desligar a água aqui, que já chegou. O ralado, ele vai derreter muito. Ele vai ficar muito suscetível à fritura, né? Então ele pode derreter. Então vamos colocar ele assim em lasca. Outras coisas que você pode estar colocando aqui. Ervas. Você pode colocar também pimenta. Pra quem gosta das polpetas um pouco mais apimentadas, vamos colocar aqui uma pimentinha dedo de moça. Sem semente, ok? Só um pedacinho. Totalmente... Quem não quiser, quem não gostar, não precisa pôr. Mas eu acho que vai dar um toque bem legal nessas polpetas. Porque ela vai ser servida com uma massa bem suave. Uma massa com um molho bem gostoso, né? Mas nada daquele molho muito forte. Então, quem vai ter que fazer aí o poder, né? Nessa refeição, ter o sabor mais pronunciado. As polpetas italianas. Então, uma pimenta, se você gostar, entra muito bem. Outra coisa. Ervas secas. Vou usar aqui um pouco de tomilho, tá? Vamos colocar aqui. O tomilho é bem interessante, gente. Você tem que usar assim, ó. Você pega o tomilho na contramão aqui. E vai puxando assim, tá? Vai soltando, né? E vai ficando aqui as ervinhas do tomilho, que dá um sabor muito gostoso. Tomilho que é parente do manjericão, primo do orégano. É uma erva bem gostosa que combina nesse prato. Ok? Já colocamos aqui o tomilho. Vamos dar licença aqui um pouquinho. E vamos voltar a misturar tudo, tá? Vamos misturar tudo. Fazer aqui uma massa bem legal. Eu acho que nós podemos até colocar mais um ovo. Você viu que eu coloquei dois. Fique, precisa um pouquinho mais de liga. Colocar aqui. Opa! Mais um ovinho caipira. Olha só como já mudou a nossa liga. Tá aqui. E essa é a nossa massa. Bom, vamos deixar descansando um pouquinho. Pode ser na geladeira. Ou pode ser aqui em cima mesmo. Vamos deixar descansando um pouquinho a nossa massa. E vamos partir aqui para os comerciais, né? Depois a gente volta para preparar um pouco do nosso fetutine. Já começar a preparar o fetutine. Enrolar as polpetas, fritar. Vai ser uma festa. Clube do Gordinho que está no ar. Uma delícia! Tchau, tchau! Opa! Clube do Gordinho que está de volta. Vamos preparar as polpetinas italianas. Cada hora fala um nome, né? Agora nós vamos enrolar as polpetas. Olha, uma boa dica é você ter um pouquinho de óleo, né? Um azeite aqui na mão. Para quê? Deixa eu pegar aqui minha polpetina. Fica aqui a faquinha. É o seguinte, ó. Passar um pouquinho de azeite na mão. Para quê? Para não grudar as polpetinhas, ó. Vamos enrolando aqui, ok? Olha só que consistência legal. Ela é molinha, está vendo? Não tem muita gordura. Então fica o parmesão aqui aparecendo e os pedacinhos de mortadela também. Vou colocando aqui para o Júnior e vendo, tá? E vamos passando um pouquinho de azeite na mão até pegar bem a liga aqui, né? E a gente fazendo. Isso aqui é trabalho manual. Já ouviu falar em artes culinárias? É isso aqui, viu gente? É isso aqui, ó. Com todo esse capricho, tá? Depois nós vamos passar elas levemente sobre a farinha de rosca novamente e vamos fritá-las. Não é legal fazer muito grande, ok? Faça polpetinhas mais ou menos de 10 a 15 gramas, né? Desse tamanhinho aqui que é bem legal. Está vendo? Vamos fazendo. Vamos colocando lá. Estamos enrolando as polpetas aqui no Clube do Gordinho. Já temos água esquentando para fazer o nosso fetutine e por aí vai. Já piquei o palmito, já piquei aí o champignon e a gente vai fazer logo logo um fetutine bem gostoso com molinho bem legal. Vem me ajudar aqui a enrolar a polpeta. Opa, olha aqui nossas polpetinhas aqui estão já enroladinhas, bonitinhas. Agora vamos colocando aqui, né? Uma a uma aqui na farinha de rosca, ok? E ó, vamos aqui só colocando aqui de lado, tá bom? Olha só, vai passando. Elas vão ficar macias mesmo? Essa que é a proposta, tá? Não deixe muito, empanar muito, ok? Mas também é legal que cubra tudo, tudo. Ah, poderia passar no ovo, depois na farinha? Poderia também, aquele jeito mais antigo de empanar. Mas você vai acontecer o quê? Ela vai ficar mais encharcada ainda, mais calórica, né? Então vamos fazer assim, só passar na farinha de rosca, né? Olha só, já começaram a aparecer aqui as pintinhas verdes aqui do tomilho e também da pimentinha aqui, o vermelhinho. Hum, tudo de bom. Olha só, empanando aqui as nossas polpetas. Eu já tenho aqui óleo quente e tenho também uma água fervendo aí pra gente fazer o nosso fetutine, ok? Muito bem. Nossas polpetas já estão aqui empanadinhas, já passamos na farinha de rosca. Vou colocar fogo aqui na gordura pra ficar bem quente mesmo, né? Pra gente fritar. Vamos lá, acendendo aqui. Ai, a água já tá quente. Vamos colocar aqui o fetutine? É uma massa com bastante ovos, bem gostosa e um cozimento super rápido. Três minutos, ele já tá cozido. Então vamos colocar aqui rapidinho, tá? E, opa, foi pra água. Uma água sem óleo, sem nada. Vamos colocar só um toque de sal, né? E já tá ótimo. Vamos esperar lá, tá bom? Muito bem. Tá aqui. Vamos pegar aqui a nossa super frigideira, porque é aqui que eu vou preparar esse molho gostoso que vai acompanhar o fetutine. Nosso óleo já está esquentando aqui, né? Tá ficando bem bonito. E eu tô esquentando uma frigideira pra gente preparar um molho muito legal. Bom, esse molho, gente, ele é a base de manteiga, tá? Vai ter aí um pouquinho de manteiga. E toda vez que eu faço manteiga, que eu esquento a manteiga, eu coloco um pouquinho de azeite no fundo. Pra quê? Pra que a manteiga não queime, não faça aquela fumaça, não fique aquela, né? Muito marrom, né? Então, vou colocar aqui um belo taio de manteiga. Olha aqui. Que gostoso. E vamos derretendo devagarzinho no nosso azeite e tal, até... Se não quiser colocar manteiga, pode ser só no azeite também, quem quiser um pratinho um pouco mais leve, um pouco mais light, tá bom? Muito bem. Olha, o tempero desse molho vai ser o quê? Cubos de caldo de legumes, tá? Eu acho que pra essa quantidade que eu tô fazendo, um e meio basta, ok? Vamos lá, ó, deu uma esfareladinha nele na mão e a gente vai fazendo assim, né? Com a frigideira aqui, o fogo bem baixinho, nós vamos aqui soltando. Olha só que boa espuma que soltou e agora nós vamos colocando aqui. Primeiro a ervilha, né? Os petit pois, champignon fatiado, olha só. Opa! Bastante champignon fatiado. A receita completa tá lá no site, você acompanha. E palmito, olha só. Que trilogia, bem legal aqui. Ervilha, champignon e palmito. Tudo na manteiga, tudo com cubinho de carne pra dar sabor. Esse vai ser o molho do nosso fetutine, ok? Olha aí, vamos deixando ele dando aí uma boa sapecada e tal. Deixa eu ver aqui, uma ótima colher de pau. Muito bem, tudo aqui na frigideira. Nosso macarrão, nossa, deixa eu ver aqui. Ah, já começou a soltar, tá quase, quase no ponto. Quero fazer um molho bem abundante, pro macarrão ficar bem envolvido. Depois nós vamos aveludá-lo com uma coisa bem interessante. Gordura já tá quente, esperando as polpetas. E daqui a pouco, depois dos comerciais, eu volto pra preparar tudo junto com você no Clube do Gordinho. Programa mais gostoso da TV brasileira. Pegue a receita, tá no site. O site tá aqui embaixo. E aí E aí